Olá pra você, esse é o Minuto Cubatão. O PATH da cidade está com vagas disponíveis para você que deseja uma colocação no mercado de trabalho. São 178 vagas de caldeireiro, 22 para encarregados de caldeiraria, 24 vagas de soldador e 12 de operador torque. Outras vagas também estão disponíveis e você pode conferir direto no PATH. Todas as oportunidades é necessária experiência na área, assim como o ensino médio completo. Para concorrer, o candidato deverá comparecer no PATH, na rua Dr. Fernando Costa, 1096, na Vila Couto, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, com o currículo em mãos, contendo o CPF. O Dia dos Namorados amanhã deve movimentar R$ 2,5 bilhões, segundo projeção da Confederação Nacional de Comércios, Bens, Serviços e Turismo. O resultado representará um avanço de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A queda nos juros, a redução na inflação e do comprometimento de renta das famílias tem incentivo de consumo, segundo economistas. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!